Ação! 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 Paulo Vitor, segundo goleiro do Flamengo. Há sete anos no clube, o reserva de Felipe chegou a ser quarto goleiro. E com muita paciência e dedicação, assumiu a vaga de titular quando Joel Santana era técnico. Paulo Vitor já substituiu o camisa número um algumas vezes durante esse ano. Teve altos e baixos e voltou a ser titular no jogo contra o Figueirense na última rodada. O meu trabalho está acontecendo, agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Só que também não posso deixar de apoiar meus companheiros também, que dependem de mim e eu dependo deles. Se hoje eu estou bem, é graças a minha zaga, o meu meio, o ataque. Então, isso não cabe tudo sozinho para mim. Não é só mérito meu, é mérito do time para chegar até mim. O Flamengo pode até não ter agradado aos torcedores no Brasileirão. Mas Paulo Vitor não tem do que reclamar. Enquanto esteve em campo, cumpriu seu dever de ajudar a equipe rubro-negra. Claro que quando você faz um bom campeonato, você acaba chamando muita atenção. E eu venho sentindo isso aí. E claro que para mim esse ano foi um ano fantástico. Então eu não tenho que reclamar de nada, é só agradecer. E o reconhecimento do trabalho que já vem de muito tempo. Paulo Vitor assumiu o gol durante o primeiro tempo da partida contra o Atlético Mineiro, quando o Felipe torceu o tornozelo. O camisa número 1 continua no Departamento Médico. E Paulo Vitor será mantido contra o Náutico no próximo domingo. Abre o Náutico no Departamento Médico. Abre o Náutico no Departamento Médico.